É novo, é Suzuki. Suzuki De Castro, sua concessionária de veículos em Curitiba. Olha, os carros da marca Suzuki são realmente encantadores. E você conhece toda a linha da Suzuki aqui na De Castro, concessionária Suzuki, para toda Curitiba e região, certo? É isso aí, você quer pôr um crossover na sua garagem? Claro. 4x2, 4x4, inclusive com reduzida? Venha conhecer o SX4. Eu fiquei apaixonada, esse carro realmente é um xadó. Maior tecnologia embarcada de toda a categoria, com versões automática, mecânica, 2.0, 145 cavalos de potência, motor em alumínio, o carro, sensação do mercado mundial hoje, chama-se SX4. Olha, sem dúvida, você vai vir até aqui, vem conhecer o acabamento, a parte interna, vem com a sua família, traz o seu seminovo, vai entrar com parte de pagamento e vem fazer um test drive, porque você vai entender o que eu quero dizer com encantador, né, Daniel? É isso aí, traga seu seminovo, eu sou o dono da concessionária, eu vou ajudar você a conquistar o seu Suzuki. Venha aqui, a última palavra na avaliação, quem passa sou eu, traga seu seminovo, venha tranquilo, e você vai sair de Suzuki, zero quilômetro. O endereço dessa concessionária? Vitor Ferreira do Amaral, 678, rua do The Truck, em Curitiba. Vem pra cá, vem.